Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo. Antes de tudo, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreve se não é inscrito, entre no grupo de cupons do Telegram para você economizar tempo e dinheiro, seja membro do canal e participe do grupo exclusivo do Telegram e do WhatsApp. Todos esses links na descrição. Então gente, eu sempre gostei, sempre usei o Apple Watch todo black, sempre gostei demais do modelo do Apple Watch todo black, eu acho ele mais estiloso, é a minha opinião, claro sempre achei. Mas me deu uma vontade de comprar um usado aí, para usar alguns dias, na cor silver, tá? Na cor silver, e eu comprei ele bem pouco tempo, e estava usando ele, e na verdade assim, o que eu vou falar para vocês assim, o que eu achei de mais interessante desse modelo na cor silver. O que eu acho bacana do black, é que ele parece assim, ser uma peça única assim, sabe? Sem emendas, é uma impressão muito bacana que dá, principalmente com essa pulseira branca, ele fica muito legal demais. Mas assim, quando eu comprei esse silver e comecei a usar, também achei ele muito legal. E uma das grandes vantagens que eu acho que ele tem, que eu acabei vendo, com relação ao black, o black o que acontece é o seguinte, é claro que ele não risca fácil, não risca fácil, mas quando acontece de ter alguns riscos, algum tipo de risco aqui, principalmente nessas partes laterais, já risquei, infelizmente não quebrei, mas aconteceu de riscar. Então ele aparece, ele mostra os riscos mais fáceis, tá? E aí eu que tenho aquele negócio que tem que ser tudo no jeitinho, se tiver uma marquinha, um risquinho, já fico meio, já fico histérico. Então acaba me atrapalhando, sabe? Como eu disse, infelizmente alguma vez eu acabei riscando. Mas aqui o interessante do silver é que ele não mostra esses riscos. Ele tem alguns risquinhos aqui, que se fosse no black, com certeza apareceria esses riscos. Mas o silver, ele consegue esconder mais os riscos, tá? Quando acontece de ter esses riscos. Então eu achei muito bacana a experiência com o silver, justamente por causa disso, né? Não é todo black do jeito que eu queria, né? Mas ele por parte, ele ajuda assim, ele coopera, não mostrando tanto os riscos. Risco, algo que acontece do dia a dia. Estou usando ele sem película, porque, assim, é difícil conseguir achar uma película que dê certo, que fixe, que você use por um longo tempo. E você? O que você acha do Apple Watch Silver, tá? Qual cor que você prefere? Você tem, você usa, você acha bacana, você acha que vale a pena? Deixe sua opinião nos comentários. Esse vídeo parece que é bobo, assim, mas ajuda tanto as pessoas. Muitas pessoas sempre estão relatando, assim, a respeito de escolhas que fizeram vendo vídeos. Então, por isso que sempre quando eu pego algum produto, uma cor diferente, enfim, tem oportunidade, sempre estou fazendo vídeo para esclarecer. Então, é bacana também. Não acho tão bacana quanto o black, resumindo, mas ele esconde mais riscos e marca de uso. O vídeo é esse. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, nos seguir nas redes sociais. E nunca esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.